Tudo em ordem pessoal, tudo em ordem aí, aí eu gravei um vídeo ontem falando que a chuva estava perto né, aí a chuva aí ó, eu fiz o vídeo ontem, para quem viu o vídeo ontem eu falando, está aí ó, Deus mandou para nós a chuva, deixa acabar de molhar a terra aí, para nós plantar as nossas sementes né, olha que maravilha, aí a nossa cidade pezinha aí, ontem choveu chuva de pedra, mas para nós aí, olha aí, que chuva mansinha, peneirada, caindo sobre o solo seco aí ó, é isso aí pessoal, aí pessoal ó, nós temos que agradecer a Deus né, porque fazia dia que não chovia, quanta gente estava clamando, pedindo chuva né, Deus ouviu a nossa, nossos pedidos ó, é uma boa chuva para nós, só agradecer a Deus né, Fica assim pessoal, muito obrigado a vocês aí, está ouvindo esse vídeo nosso aí, essa beleza dessa tarde, muito obrigado a vocês aí, está escrevendo o nosso canal aí, mas vai mostrando para vocês aí, o que Deus vai apresentando para nós, eu vou apresentando para vocês também, até mais, fica com Deus, escreve o nosso canal aí, curte, vai puxa para nós aí,